Olá, exclusivas maravilhosas, tudo bem com vocês? Deixa eu aumentar aqui, não fica assim, ó. Tudo bem com vocês? Hoje foi assim, a mesma roupa, vocês estão vendo, 3 em 1, foi Natura, Boticário, e agora, nossa caixinha da Demilões. Graças a Deus a renda se tem sido maravilhosa. Eu espero para vocês também, o mesmo crescimento meu, eu quero para vocês e até mais. Em nome de Jesus, eu falo isso de coração, eu tenho o meu coração aberto, e assim, eu quero ver a felicidade das pessoas. Eu odeio quando eu vejo alguém reclamando, ah, isso eu não estou vendendo, está ruim. É muito, muito, porque eu sinto, eu tenho essa sensibilidade, eu sinto em mim, na minha pele, porque é muito ruim. Então, eu desejo para vocês muitas vendas, muitas prosperidades, que vocês a cada dia venham vender mais, ter mais estratégia, e vem com Lícia Moraes, vai aqui embaixo. Gente, eu estou sempre falando desse curso que eu estou fazendo agora, que é de treinamento, mas você não paga nada, não, nada por isso, é a Natura que dá. Então, estratégia de vendas serve para qualquer marca. Estratégia de vendas serve para o que você vender, a Vondemilos, Natura, Mary Kay, Boticário, tanto faz, então, esse curso que a Natura dá gratuitamente para as consultoras, é muito importante para a gente, para a gente crescer juntos. Aqui embaixo, eu vou deixar o meu grupo, eu vou deixar o meu Instagram, que é arroba Lícia Moraes Oficial, muitas de vocês já estão lá comigo, se não estão, vem, vem com Lícia Moraes, que o crescimento é garantido, tá? E o que eu desejo para mim, eu desejo para vocês. E até mais, e cada um tem, assim, o seu potencial, né? Tem o potencial de crescimento, então, uns tem mais do que os outros. Eu sou só uma ponte, mas você pode voar alto. Vem para o grupo Fênix de Lícia Moraes, sem mais delongas, vamos para essa abertura de caixa, que é da campanha, para eu não errar, deixa eu olhar aqui, da campanha 6 e a 7 e a 8, já está aí para vocês verem, ok? Eu só não mostrei ainda o jornal de ofertas, mas, de repente, eu dou uma filmadinha para vocês, o meu dia está muito corrido, gente, que eu tenho que montar a aula, é muita coisa, mas eu estou aqui para vocês. Me chama lá que Lícia Moraes responde, mais à noite, tá, gente? Então, está aqui, foram vendidas, deixa eu ver aqui quantas peças, 22 peças, aí está aqui, para vocês verem, eu vou mostrar tudinho para vocês, e aqui está o pedido de compras também, tá? Nem tenho feito mais aquele negócio que eu fazia, de mostrar roupa, né, e tal, mas não tem dado tempo. E para você que quer adquirir qualquer produto da maior casa de perfumaria do Brasil, Natura, eu apresento para você o site Natura com a consultora Lícia Moraes, onde você irá poder comprar com total segurança, recebendo o produto na sua casa pela própria Natura. Aqui você encontra a linha de perfumaria masculina e feminina, corpo e banho como sabonete, óleo corporal, linha para todos os tipos de cabelo, linha infantil, maquiagens e outros. Você pode efetuar seu pagamento com Pix, cartão, dinheiro ou boleto bancário, sem juros e frete grátis e promoções incríveis, aguardando você aqui. Clique no link da descrição deste vídeo e faça já o seu cadastro. Natura, onde a arte da perfumaria encontra a essência da sua beleza. Mas está aqui, vou mostrar para vocês, primeiro essa Boxer, tá? É a Boxer Vectra Ultra Leve, essa é a tamanho B, que ela vai de... Ah, aqui não fala, mas é G e extra G, tamanho P, eu vendi quatro delas, não abri todas, porque são todas da mesma cor, todas pretas. Não tinha outras cores, o cliente queria outras cores, mas não tinha, ele aceitou essa cor mesmo, tá? Então, são quatro delas. Aí vem essa bermudinha aqui, que também é o short velvete ultra leve, cor carmim, tamanho B também, que veste G e extra G. Ele estica bastante, porém, ele é firme, gente, ele estica, mas ele é firme, é tipo uma cinta, eu adoro. Eu tenho as calças, né? E ele é duplo, aqui na cintura, vendido vermelho, vendido marinho, ok? Maravilhosos. A cliente escolheu também outra cor vermelho e rosa, mas não tinha o rosa, aí veio a cor marinho. Temos aqui também essa calcinha, nem era pra eu ter aberto as duas, porque é a mesma coisa, né? Calça clássica, guiné, tamanho extra G marinho, preta e azul marinho, tá aqui, ela é toda de renda, tá toda de rendinha aqui, forrinho, vocês sabem que todos são de algodão, menos as que são ultra leve, que não tem forro de algodão. O restante todas tem, é frágil, tá, gente? Então, não coloca na máquina, no banheiro mesmo, você dá aquela lavadinha, que fica maravilhosamente bem. Essa é de algodão, pra quem tem alergia, que é a calça cavada litos cotton, tamanho M, essa é preta, e essa aqui, ela é bege rosado, tá? Ela estica, não estica muito, mas estica também, fica apertadinha atrás, ela é grandinha, que as poeirinhas daqui, gente. Forrinho de algodão, ela já é toda de algodão, é um forro de algodão, e é a mesma coisa, essa daqui. E temos essa daqui também, que tem quatro aqui, ela pediu duas cores de cada, quatro não, cinco, e foram seis com essa aqui. Essa eu vendo bastante, pra mesma cliente até, outras também já compraram, gostaram bastante, que é a calça Borbom, essa é a cor Vinho Barolo Extra G, ela é toda, ela parece um shortinho, gente, você é vestindo ela, parece um shortinho, aperta na barriguinha, aqui, nas cavas, é duplo, na cintura, é duplo também, ó, ela é maravilhosa, é perfeita, não tem nada de ruim, pra falar dela, tá? Aqui tem a Beige Rosado, foram duas Beige Rosado, duas Vinho Barolo, e duas pretas, não tem necessidade de abrir tudo, forrinho de algodão, como eu sempre falo pra vocês, menos a de ultra leve, e aqui, temos essa, isso aqui é maravilhoso, né gente? Eles são maravilhosos, que é o Body Rantelli, é verde esmeralda, que pra mim é uma cinta, porque aperta muito, gente, esse aqui é o tamanho 46, ele tem fecho entre as pernas, forrinho de algodão, que você pode usar sem calcinha, eu prefiro usar com calcinha, mas, tem gente que pode, se quiser pode usar sem calcinha, aqui, ele é em V, o decote dele é em V, e atrás também, o decote é em V, e ele é mais pra baixo, um pouquinho, e aqui, como nós temos curvas, né, então ele tem um recorte, na parte de trás, temos também os sutiãs, que é o sutiã Nova Gema, tamanho 50, preto, a alça dele é média, nem é muito grossa, nem é muito fina, os fechinhos dele, os reguladores, na verdade, são de plástico, fecho, triplo, né, ele estica bem, estica bem, ele é todo de rendinha, na frente, o bojinho dele, é de rendinha, a casquinha, né, tem essa, esses varovskizinho aqui, que eu amo, acho tão bonitinho, e também tem o ferro de sustentação, aqui é um sutiã novo, que eu não tinha vendido ainda, que é o sutiã Arneta, número 46, preto, ele é levemente transparente, tem um forrinho, mas é transparente também, tem uma aqui, pra ele não ficar descendo, né, porque ele é muito fininho, ele tem um elástico, então ele segura bem, tem um lacinho, tem um ferrinho de sustentação, aqui embaixo, não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele tem um detalhezinho, assim, bem bonitinho, a alça é fina, e eu gostei que os reguladores, são de metal, então dura mais tempo, né, gente, os reguladores dele, de metal, e o fecho também é triplo, aqui na lateral, ele estica bastante também, e é transparente, ó, tem esse tulezinho transparente, ele é bem bonito, eu achei ele bem bonitinho, e parece que veste muito bem, eu vestia 46, agora eu visto 42, novamente, né, gente, como, como eu iniciei, quando eu iniciei na Demilo, gente, eu usava 42, aí eu fui engordando, fui engordando, fui engordando, fui para o 46, agora, graças a Deus, e aos exercícios, e a alimentação, eu estou vestindo, 42 novamente, estou amando, os meus tutinhos, eu vou adaptando, né, vou nas laterais, assim, é, dando uma pencezinha, aqui também dando uma pence, porque são novos, e eu não vou vender, eu não vou, e também, eu não vou doar, porque são muitos, gente, e tipo assim, eu tenho que usar, eu tenho que usar os que eu tenho, eu não vou refazê-los, então, também chamo vocês, para darem uma olhadinha, aí na descrição do vídeo, tem o meu grupo de estudos, tá, para você que é revendedora, Natura e Avon, e tem, que serve para as outras marcas, também, mas só entra, se você for, é, revendedora, Natura e Avon, é, tem o meu Instagram, robaliceamoraisoficial, e para você que já me segue, aquele joinha, um comentário, e também, não se esqueça, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, muito obrigada, por estar com o Lice Amorais, um beijo no seu coração, e ótimas vendas, temos um encontro marcado, no próximo vídeo, beijo.